e hoje eu vou te mostrar uma forma simples e rápida para você colocar até 55 reais no teu bolso de forma honesta usando somente o celular que você me assiste agora galera só que o vídeo de hoje ele é um passo a passo clique a clique que eu vou te mostrar na prática então é importante que você não pule nenhum segundo desse vídeo se não não faz sentido você continuar nesse vídeo eu até recomendo que você saia beleza mas se tu assistir o vídeo até o final e colocar em prática depois é impossível tu não ter resultados beleza literalmente como você ganhar 55 por dia no mínimo se você aplicar exatamente o que eu vou te ensinar e lembrando que esse vídeo tem uma meta de mil likes para mim te entregar 100 reais no pics beleza então não perca a oportunidade se inscreve no canal e agora nesse canal ativa o sino deixa o like e faz o seguinte compartilha esse vídeo no final como no mínimo cinco amigos comenta aqui embaixo de onde me assiste e também comenta a tua chave pics fechou faz isso e corre para minha tela que eu vou te apresentar o passo a passo nesse vídeo galera o passo a passo de tudo os links que eu vou te apresentar hoje aqui ele vai estar no primeiro comentário fixado quando tu clicar tu vai ser direcionado para um artigo do meu blog aonde eu fiz um artigo por escrito passo a passo de tudo o que eu vou te entregar aqui no vídeo tá então eu recomendo e ao clicar você vai para a página do meu blog e lá no rodapé da página vai estar o link de todos os sites que eu vou te mostrar hoje cara literalmente se você coloca em prática você vai colocar a grana no bolso e para quem não sabe r$ 50 por dia dá 1500 por mês 55 dá exatamente mil e alguns em algumas frações de reais não sei exatamente de cabeça quanto que dá 1650 reais por mês só que se você fizer muito mais do que eu vou te ensinar aqui ou seja produzir mais do que eu vou te mostrar aqui é só você aumentar a força a quantidade a dedicação você consegue dobrar esse valor tranquilamente por mês tá então vamos para o que interessa então galera existe três formas estamos aqui na minha tela que eu vou te apresentar hoje de ganhar dinheiro na internet para colocar no mínimo 55 reais no bolso a primeira forma é com vídeos monetizados e relaxa tu não vai precisar gravar tu não precisa aparecer não precisa usar tua voz literalmente de forma anônima e aí você vai poder escolher uma das três a segunda forma é com infoprodutos e relaxa tu também não vai precisar vender nada isso vai acontecer no automático e literalmente você vai ver as notificações no teu celular igual essas que eu vou te mostrar agora galera aplicando essa estratégia Olha o resultado que eu já tive usando essa estratégia aqui ó tá vendo aí ó 1905 reais somente usando essa plataforma e olha lá na data de ontem ó eu ganhei exatamente 460 reais e 16 centavos o montante 1905 e olha aqui galera no automático as notificações desse resultado ó isso aí são vendas realizadas pics que caíram na minha conta diretamente tudo notificações de vendas e vendas concretizadas tá vendo literalmente aplicando o que eu vou te apresentar nesse vídeo de hoje beleza só que aquele que eu te falei é passo a passo você precisa obrigatoriamente seguir o passo a passo senão não faz sentido você aplicar o que eu vou te ensinar eu vou te apresentar nesse caso aqui o vídeo monetizado duas formas usando o Tik Tok e usando o YouTube tá Vinícius então você falou que eu vou usar vídeos mas não preciso gravar isso mesmo você vai usar vídeos reutilizáveis que você está disponível na internet para que você use beleza primeiro passo vou te apresentar sobre o YouTube o que que você vai fazer galera siga exatamente o que eu vou te mostrar na prática galera você vai vir numa plataforma como essa daqui que eu estou te apresentando eu vou até te mostrar o saldo que eu acabei de te mostrar ali eu vou mostrar aqui para você na página inicial olha aqui é o saldo que eu já tive aqui ó 1905 tá vendo aqui certo o ontem disponível para mim poder sacar aqui já tem 405 reais no total montante 1905 beleza inclusive se eu quiser sacar eu poderia simplesmente clicar aqui ó e solicitar o saque desses 405 eu vou até solicitar esse saque aqui para você ver que não é balela do que eu tô te falando aqui ó 405 reais nesse caso aqui eu vou colocar 400 reais galera 400 reais vou clicar aqui em simular saque ó o saque mínimo nessa plataforma é sem reais a taxa de saque vai ser 5 e 90 então vamos lá clicar e vou solicitar o saque aqui ó confirmar solicitação de saque vai chegar para mim 394 e e 10 centavos assim que esse saque chegar na minha conta o pics aqui eu já informo para vocês prova de pagamento maravilha galera eu vou vir aqui agora na opção de loja você vai fazer o cadastro nessa plataforma de forma gratuita tá faz o cadastro é simples e aqui você vai escolher que tipo de infoprodutos você vai querer divulgar por exemplo aqui ó nesse caso nós vemos aqui é falar sobre vídeos monetizados e também infoprodutos tá primeiro passo que eu vou te apresentar aqui vai ser a opção de infoprodutos depois nós vamos para vídeos monetizados ou você pode aplicar qual que as duas ao mesmo tempo e potencializar a forma de ganhar dinheiro então aqui nessa plataforma suponhamos que você queira falar de ganhar dinheiro algo ela divulgar algum produto sobre ganhar dinheiro você digita ganhar aqui em cima a ganhar é ganhar ganhar dinheiro aí vai aparecer somente produtos que falam desse segmento de ganhar dinheiro ele ó site secretos Olha aqui você vai escolher alguns desses produtos para que você possa divulgar ou você pode divulgar ou ser meu afiliado do jogo lucrativo você pode digitar jogo lucrativo vai aparecer aqui ó é você vai clicar na louco aqui para pesquisar e vai aparecer o meu produto aqui ó que você pode ganhar você pode ganhar até de 39 a 73 reais então clicou aqui nesse primeiro produto você vai se afiliar o produto jogo lucrativo e você vai poder receber de 39 a 73 por venda realizada beleza se se afiliou ao jogo lucrativo você vai ter acesso aos links de afiliado é o que eu vou te mostrar agora aqui no jogo lucrativo você vai em links de divulgação e você vai ser vai ter acesso galera ao link da página de vendas vendas você vai ter acesso ao link da página de vendas com vídeos ou da página de captura ou diretamente do checkout entendeu E aí o que que você vai fazer você vai copiar esse link então você vai vir salvar esse link em algum algum local aí para que você possa fazer a tua divulgação pronto aqui tá o link certo então aqui tá o link dessa página de vendas próximo passo qual é é encontrar os vídeos que você vai ganhar tanto pela monetização bem como pela venda desse produto no automático galera o que eu vou te ensinar aqui é literalmente apertar um único botão depois que você configurou não precisa mais mexer em nada isso vai rodar sete dias por semana 365 dias por ano gerando renda para você das visualizações e das vendas desse produto de forma automática vamos lá você vai usar para isso agora o vídeo no YouTube ou o Tik Tok por exemplo você vai vir aqui no YouTube vai digitar assim ó vídeos você vai colocar vídeos engraçados por exemplo porque vídeos engraçados Vinícius porque tu tem que pegar algo que seja viral tá bom que viralize o objetivo é só você atingir o maior número de pessoas para que ela veja a tua oferta chegando nesse vídeo ela vai ver a tua oferta você vai clicar aqui ó aqui ó filtros e aqui do lado contagem de visualizações aqui ó você vai pegar os vídeos que mais viralizaram por exemplo esse vídeo aqui teve 297 milhões de visualizações Opa E aí você ainda vai colocar um outro filtro aqui Creative Commons que são vídeos reutilizáveis que o YouTube deixa você para você reutilizar esse aqui por exemplo teve 3.5 milhões esse aqui teve 898 mil esse teve 935 e esse aqui é um anúncio então suponhamos que fosse esse vídeo aqui o que que você vai fazer você clica nele para abrir você vai simplesmente copiar o link galera desse vídeo copia o link aqui ó clica com o botão direito e copia o link ou você vem aqui em compartilhar e copia o link por aqui você vai abrir esse outro site chamado saiba from.net você cola o link ali certo colou o link você clica em baixar e você vai baixar esse esse vídeo do jeito que tá aqui para o teu computador ou para o teu celular baixou esse vídeo você vai na descrição aqui desse vídeo que você me assiste eu vou deixar um tutorial para você literalmente gente galera vai ser esse tutorial aqui ó eu vou deixar para você na descrição de como que tu vai criar o teu canal do YouTube gratuitamente passo a passo vou te deixar uma playlist Tá bom vai tá aqui na descrição então você vai assistir e vai aplicar para criar aí o teu canal Prontinho você pode usar esse tipo de vídeos e na descrição do vídeo da mesma forma que eu uso aqui no meu canal vou te mostrar como como é que eu faço para poder vender no automático assim eu vou te mostrar pelo meu canal para você entender como que vai ficar no seu canal Tá bom você vai na descrição quando você colocar o teu link lá do produto que você tá divulgando seja do jogo lucrativo ou não você vai pessoa vai clicar aqui ó quando ela clicar ela vai ser direcionada para onde para página de venda do produto que você está divulgando nesse nesse caso aqui da página de venda do jogo lucrativo que eu estou divulgando beleza é dessa forma que vai acontecer a venda no automático esse esse vídeo que você o pôu lá no teu canal ele o objetivo dele é só trazer o maior número de pessoas para ver essa oferta beleza agora vamos fazer a mesma coisa usando o Tik Tok Tik Tok Tik Tok você vai vir aqui no Tik Tok e você vai digitar é o segmento o nicho de mercado que você queira atuar suponhamos que seja é você não precisa ser pai procurar apenas por vídeos virais independente qual os nichos seja por exemplo você vai colocar vídeos engraçados e o objetivo você encontrar um vídeo viral para você aplicar estratégia que eu tô te ensinando e a mesma coisa tu vai usar o YouTube para isso você tá aí tu vai vir por exemplo pegar um vídeo esse aqui teve 1.9 milhões 5 milhões 11 milhões só que esse vídeo aqui aparece rosto de pessoas eu não recomendo que você pegue vídeo que apareça rosto de pessoas tá mas se você quiser também não tem é você vai correr risco mas eu até não recomendo você até dedicar um pouco do seu tempo aí para você de fato achar um vídeo que não apareça rosto entendeu e eu por exemplo esse que eu teve 10 milhões cara esse vídeo aqui então vamos lá esse vídeo que teve 10 milhões o que que eu faria para usar esse vídeo no meu canal do YouTube você já abriu o teu canal lá beleza criou o teu canal no YouTube o que que você vai fazer agora para poder usar esse vídeo aqui para gerar tráfego para o teu link do produto do jogo lucrativo vamos lá você vai vir aqui na lateral direita você vai vir copiar link você vai abrir um site chamado SnapTik certo que é esse daqui para você baixar os vídeos do Tik Tok você cola esse link aqui e clica aqui ó baixar depois você clica nesse botão azul para fazer o download fecha aqui esse anúncio e ele vai pedir para onde você quer salvar você salvar em qualquer pasta aqui e pronto o vídeo já está sendo baixado aqui e para que eu possa depois subir para o meu canal que que eu vou fazer no meu canal do YouTube eu venho aqui aquele vídeo que eu acabei de baixar eu vou clicar aqui ó na parte superior direita enviar vídeo e vou buscar aquele vídeo que eu acabei de fazer aqui e baixar do Tik Tok você vai no teu canal você vai fazer isso selecionar arquivos se tiver no teu celular você vai lá na galeria e busca se tiver aqui no no computador você vai clicar aqui ó clica duas vezes ele vai ser o pado para cá automaticamente você vai na descrição desse vídeo e coloca o teu link do jogo lucrativo esse link aqui ó entendeu você coloca lá embaixo do vídeo galera vai por mim esse negócio vai ficar um loop rodando no piloto automático e o vídeo objetivo do vídeo apenas trazer o maior número de pessoas para ver o vídeo e automaticamente no vídeo você vai colocar uma chamada para ação para ele clicar no link da descrição e você viu que você não precisa aparecer você não precisa usar tua voz você não precisa nem mesmo gravar nenhum vídeo você só precisa pegar um vídeo identificar um vídeo que esteja viral no canal ou no YouTube ou no Tik Tok ou no Kawaii ou em qualquer outra rede social ou no Instagram baixar subir para o teu canal coloca lá embaixo na descrição o link do produto que você tá divulgando seja de ganhar dinheiro seja emagrecimento seja qualquer produto e literalmente você vai conseguir colocar uma grana significativa no teu bolso por exemplo aqui galera ó no jogo lucrativo você vai ganhar de 39 a 73 e 50 de comissão vou fazer o cálculo apenas de 39 por venda se você conseguir vender 30 é 10 vendas por dia a 39 dá exatamente 390 reais por dia vezes 30 dias dá exatamente mais de 11 mil reais por mês divulgando de forma automática apenas um único produto que é o jogo lucrativo sabe o que é mais legal que na hora que esse dinheiro cai na tua conta aqui dentro da plataforma que eu vou te mostrar agora de novo você já pode solicitar o saque entendeu você já pode solicitar o saque através do pics e eu vou te mostrar uma segunda plataforma que eu apliquei essa mesma estratégia e eu já faturei mais setenta e sete mil reais vou mostrar agora tá vendo aqui galera plataforma cruify eu já faturei líquido setenta e sete mil cento e sessenta e um reais e cinco centavos se você olhar aqui ó eu fiz exatamente um saque hoje tá em análise ainda mas porém olha a quantidade de saques que eu já realizei bem sucedido na plataforma três mil mil e quatrocentos dois mil dois mil novecentos olha a quantidade se eu rolar aqui para o lado ainda tem mais ainda mais saques disponíveis aqui que eu já saquei na plataforma tá vendo mas se você achou isso aqui muito complexo é muito trabalhoso e que é algo mais simples clica no primeiro link desse vídeo assista a vídeo-aula que eu te deixei do vídeo secreto do aplicativo secreto que você vai ganhar dinheiro apenas clicando só que eu tenho que ser real com você se você não clicar agora muito provavelmente você não vai ver essa oportunidade novamente porque tem vagas limitadas e eu não sei até quando o jogo lucrativo vai ficar disponível para você Beleza então clica você vai clicar vai abrir uma página você vai clicar no botão para baixar o aplicativo vai te colocar o nome e-mail e WhatsApp vai ser liberado uma vídeo-aula para para você assistir essa vídeo-aula até o final para você entender o que é necessário fazer para usar somente esse celular que você me assistir agora para ganhar entre 100 a 500 reais por dia fechou e eu espero que eu tenha contribuído com você e eu te vejo no próximo vídeo